Lá vem o golpe ali. O que houve, Xuxeta? Ai, Sandra, eu tava pensando outro dia, a gente é tão igual, né? Igual como? Igual, Sandra. Eu sou mulher, você é mulher, tá? Eu não gosto de você, você não gosta de mim, tá? É muita sintonia, né, Sandra? Tá, mas e daí? E daí, queridinha, que eu estive investigando e eu descobri uma coisa, que o seu furico vai cair da bunda. Opa! Ah, é? E o que é? Eu fui trocada na maternidade. Trocaram seu sexo já na maternidade? Que absurdo! Pra mim, trocaram sexo. Que absurdo! Não, linda. Sandra, eu tenho que te revelar uma coisa. Ai, eu sempre quis fazer essa cena. Vamos lá, Sandra. Sandra, eu sou sua filha. É o quê? É isso que você ouviu, Sandra. Eu sou sua filha. Tô aqui, ó, com a pasta, com todos os documentos. Olha você me trocando na maternidade quando eu era pequena, quando eu fui trocada. Olha, Sandra... Parece filho da Brioco. Mas, peraí, você tem o dobro da idade do meu filho? Meu filho tem 21. Eu olhando pra você, eu vejo que você tem o dobro. De tanto que eu fui maltratada aqui, né, Sandra? De tudo que eu passei aqui, né, viado? Olha o que eu virei, Sandra. Essa criança é muita dentuça, gente. Isso é filho da Brioco. Não tem problema que seja. O negócio é o seguinte. Lá no dia, quando você foi me trocar, foi uma confusão, querida. E travesti roubaram um menino. E transexo roubaram não sei quem. Todo mundo roubaram. A enfermeira bateu na outra, que roubou a quarta menina da outra. Quando foi ver essa confusão toda, você me roubaram, me trocaram e... E isso? Bom, e a única prova que você tem é essa foto dessa criança dentuça. Não, senhora queridinha. Se você tá duvidando, olha o exame de DNA. DNA? Uhum. DNA? Uhum. DNA. Deixa eu ler. Ô, Chucheta, diante de tantas provas, eu não tenho como negar, né? É. Mas eu não posso te assumir, Chucheta. Não precisa me assumir, não, que eu já sou assumida, querida. Já sei. Eu posso passar metade dos meus bens pra você. Aham. Em troca do seu silêncio, ok? Ah, adorei. Mamãe, benção. Deus te abençoe, travesti. Obrigada, deixou levar minha pássaro. Ai, eu tô adorando isso, gente. Minha mãe é sapatão, eu sou travesti. É a nova família brasileira. Ai, gente, quem atacou essa coisa? Foi o diabo da transmânia? Cara, por favor, eu não quero que você fale assim com ela. Só eu posso falar assim com ela. Sai daqui, diabo da transmânia. Corra daqui. Porque agora a conversa vai ser de cobra engolindo cobras. Você sabe o que eu vim fazer aqui, né, Brioco? É lógico que eu sei, Sandra. Dia ou menos dia, você apareceria aqui para me pagar com juros e correções monetárias. A consulta que ficou me devendo. Como é que você conseguiu fazer aquele exame de DNA da positiva? Ora, Sandra, você é realmente muito idiota. Você tinha que parar de deixar essas suas escovas cheias de cabelo por aí. E também esses bilhetinhos com essas marcas de batom de sua filha. Meu Deus do céu, a xixeta vai arrancar o meu couro. É isso que nós fazemos com as crocodilas machos. Quanto ela te pagou para você me dar esse golpe? Ora, Sandra, você sabe muito bem que eu dependo da bondade de estranhos. Eu te pago o dobro. Eu vou pensar. Primeiro eu vou falar com a garota da espada. Depois eu falo com você, jibóia engolidora de bois. É pegar ou largar. Eu mal virei filha da Sandra. Já estou cheia de papada. Olha, fia! Ai, meu menudo, que susto! Quase que eu virei homem. Olha, meu gogó até voltou. É uma aviola. A Brioco está querendo fazer uma tatuagem de nascença em mim? Meu amor, eu não preciso mais disso. Eu sou herdeira da Sandra, sapatão, querida. Herdeira? Você precisa lavar ela, você não vai da casa. Pétala, a Sandra já espalhou para todo mundo. Já vai anunciar uma reunião para contar que ela é minha mãe ou meu pai. E eu vou ficar com uma parte da herança, sabe por quê, querida? Porque ela me ama. Ela te ama, mas eu devo levar. O que eu vou dar para a Brioco? Vai lá na sala dela e fala com ela que eu vou dar três voadoras na fuça dela e um muito obrigado.